Boa noite e bem-vindos a mais um Ginásio Musical. Hoje eu vou continuar esse exercício que eu comecei no primeiro vídeo do blog, o que estreou. E como eu não preciso ficar explicando meia hora de novo como é que eu vou falar, vamos lá. A gente já conhece esse exercício, que é o aquecimento com a troca de digitação. E como eu ainda não terminei o exercício, eu ainda não dei a marcação de caneta que nem eu tinha falado. Então eu criei esse papelzinho para fazer o controle, as seis sequências que eu fiz no primeiro vídeo estão aqui riscadas. E hoje eu vou fazer mais essas três, ou seis. Beleza? Então é isso aí, sem perder tempo, vamos lá. E aí Amém. 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 Amém.